Música Aí em cima da hora vem com dois mil componentes Divididos em vinte e sete alas Em oitenta e oito, no ano passado, portanto, ela teve mil e quinhentos componentes Quinhentos a menos do que nesse ano E tinha vinte e cinco alas, duas a menos do que nesse ano No ano passado, ela ficou em quarto lugar Nesse desfile das escolas do segundo grupo Bom, enquanto a escola vai vindo com o seu desfile Ainda na altura do setor cinco, passando ali entre o cinco e o sete Vamos ao primeiro contato com os nossos comentaristas Eu chamo primeiro José Carlos Neves Em cima da hora, se apresentando o segundo grupo De onde ela foi uma das estrelas ao longo dos anos O seu handicap nos últimos anos vem caindo Mas se espera dessa escola lá de Cavalcante Que é um bairro entre Cascadura e Madureira O melhor desempenho esse ano Fala que restabeleça aquela sua posição De uma das escolas de maior brilhantismo Nesse grupo, que é o escuro grupo Fernando Pamplona Em cima da hora, nasceu no duro em cinquenta e sete de nove de novembro E tem como madrinha a portela, rasou das suas cores azul e branco De sessenta e dois pra cá, passou a função de enredos Entre os quais a gente destaca em sessenta e três Quando ela estava na faixa onze ainda Insurreição pernambucana Depois da emissão artística francesa Entre vários amores e vidas de Dona Beja Mas ela pegou mesmo com um samba extraordinário Clássico, maravilhoso Chamado Os Sertões, em 1976 Quando ela desfilou pela última vez no primeiro grupo Já na rua Marquês de Sapucaí Aqui está errado Foi exatamente lá no Mangue, no canal do Mangue Infelizmente, em cima da hora, desceu Com um samba que não houve paralelo nem antes deste ano Nem muito pouco depois Mas foi um samba tão bonito e tão maravilhoso Depois disso, em 77, ela teve todos os prazeres E ainda veio, numa época do tempo do terrorista Com três enredos absolutamente engraçados Não é foi-pupá com abóbora Que é uma repetição do foi-pupá com abóbora Quando a gente chama samba ruim Em 82, teve popô, papá, pupu e babá E 83, enredo sem enredo Foi uma coisa muito estranha que não errou isso aí Enfim, em 87, ela fez aqui de Moringueira Embaixador do Morro E no ano passado, no terceiro grupo Ela foi vice-campeã com o samba o Este ano Tem uma visão aí da bateria Da em cima da hora Que melhor do que eu Zé Carlos Rego vai falar É, a bateria Da em cima da hora Não se ouve tão bem Como em anos anteriores Agora, ela está sofrendo também Com aspectos da chuva, né Que é sempre um embaraço para as baterias Agora, não tanto Em relação a todos os coros Porque a maioria deles é plástico A perna do surdo de marcação Continua sendo de coro E que sofrem os defeitos O processo da em cima da hora É, que ela está apresentando aqui Nesses desfiles É um esvaziamento de contingentes É o grande problema das escolas do segundo grupo Que receberam um pequeno Uma pequena subvenção E o seu contingente foi altamente esvaziado É, uma observação interessante É, sobre a forma como ela está passando o seu enredo É que a comissão de frente formada de Aos Fazia com os braços Uma formação em vertical É, que quer dizer o símbolo de Emanjá O Orixá da abertura do ano É, em termos de harmonia A em cima da hora também vai bem O seu problema pecou mais pelo pequeno contingente Como se vê nos claros Que a gente pôde observar ali agora Vamos até o empenho das escolas Na revista Manchete O desfile das escolas de samba Uma explosão de cores na Sapucaí Aconteceu Virou uma manchete Nesta quinta, nas bancas Com a flora Este carro aí Esses dois últimos carros Representam um, a alvorada do sol E o outro, o ano novo Sobre o mundo Encerrando finalmente o desfile Vocês puderam observar Estão observando agora E um monte de camarote estão fechados Tem gente que, ó Lamentou e preparou o camarote pra amanhã Vocês podem observar também Se vê a temporada geral Com essa aqui em bancada Estou praticamente vazia Há anos, inutilmente A gente pede as autoridades competentes E incompetentes Seja quais elas forem Sucessivamente Para que dêem um pouco mais Para que eles deem um pouco mais de bola Pra esse desfile Que apesar de pobre É muito bonito E abram-se aqui Bancadas pro povo Abram-se aqui Bancadas pros próprios elementos Das escolas de samba Distribuindo patamente Convite Uma vez Que é os grandes patrocinadores Inclusive Que botou O nome do nosso peito Extensivamente Nós cumprimos E os grandes patrocinadores E os próprios meios de comunidade